Mente fria na hora do perigo, aquele que olhar pro nós tarda não falha Vivendo intensamente a putaria, se tu ver energia ficando pesada Agora Pedrinho tá virando marrento, mas quem tava junto quando não era nada Acesso difícil pra quem penetra os cria em guiça, o cara dilata Dezoito anos e já sabe ser puta, hoje tu vai me mostrar seu talento Com medo de perder oportunidade, quem mostra serviço votou, tô tardendo